Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, de te ver com outro amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Me vão tentar esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Tuas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Terás aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Com você a esperar Quero sentir alegria Sentir a você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga Não, vou tentando acostumar-me Nem que seja ilusão Depois de tantos tempos juntos E tantos tempos separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errados Acordei de madrugada, pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas E me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas E aí E aí E aí E aí